O fim de ano já passou, mas ainda dá tempo de participar da promoção Sua Casa Mais Curtida. Compre agora na Conter Tintas, publique uma foto na sua casa no Facebook da promoção e os seus amigos podem te dar até mil reais em vale-compra na loja. É isso mesmo, a foto mais curtida no Facebook da promoção ganha mil reais em vale-compra na loja. Corra, convide seus amigos a curtirem sua foto e vire o ano com a sua casa mais bonita. A GSMA, organização responsável pela padronização das tecnologias de comunicação móveis em todo o mundo, deve anunciar na MWC 2016 que os famosos chips SIM vão desaparecer. Esses pequenos cartões que carregamos em nossos smartphones há cerca de duas décadas deixarão de existir em prol da economia de espaço em dispositivos pequenos e também em nome da conveniência do usuário. O chip será substituído pelo que é conhecido atualmente como eSIM, ou SIM Virtual, que já foi inclusive implementado pela Apple em alguns modelos de iPad. Com eles, a pessoa pode entrar em aplicação específica e escolher qual rede celular deseja utilizar. Isso sem se preocupar em comprar chips físicos ou ir até uma loja para fazer qualquer configuração. Esse novo padrão basicamente tornaria todas as redes de celular disponíveis para todos os clientes, que poderiam mudar de operadora com poucos toques na tela do smartphone ou tablet. Ainda sem prazo para ocorrer, a novidade já está virando assunto na internet. Pague o IPTU 2016 com até 10% de desconto à vista. Até 31 de março você pode aproveitar para pagar o seu IPTU e ajudar a cidade a crescer. Com o IPTU, a Prefeitura está fazendo mais pela cidade. Contribua para o crescimento da cidade. Pague o IPTU com até 10% de desconto à vista até 31 de março. Transcrição e Legendas Pedro Negri